Galera, comenta aí embaixo qual é o seu jogo favorito Meu jogo favorito é Friday Night Funk E o seu? O meu também É galera, é o jogo da moda Cara, a gente começa a gravar os cachorros, gato, vó, sogra, começa a ligar, o vizinho começa a bater na campanha É incrível galera, é incrível Sim, agora a gente ia começar a gravar e daí veio a Roxy aqui, ficando pedindo carinho pra mim Né, o tio Então é isso, comenta aí que a gente vai estar dando um coraçãozinho Não esquece, se inscreve no canal Chega a 900 mil inscritos E ó Like 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 Meu Deus, todo mundo viu o gato Chegou o gato agora galera Não, é verdade, é verdade Chegou o gato, a Roxy, todo mundo tá aqui Meu Deus Bora ver Hoje um vídeo de Friday Night Funk na vida real Então deixa aquele like pra fortalecer E se vocês gostarem muito desse estilo de vídeo A gente vai trazer o nosso versão pra vocês né Sim Tipo Among Us vida real É Bora lá Ó, Friday Night Funk no Brasil galera Esse é do canal com inspiração né Sim Eles também se eu não me engano fizeram Among Us vida real Várias coisas vida real, muito da hora o canal deles Bora ver então galera, historinha Vai gostar de mim Talvez Como ele é Ele é legal É só um demônio que vê do inferno e faz teorizar a terra Cara, olha lá Não, você não precisa de bola Olha isso Você ousa namorar a minha filha Ele tem um bombril no peito pra eles O pior é que até o dente dele Tá roxo Não, mas olha o bombril no peito que ele colou Você quer namorar ela? Tem que ser maior do que eu em alguma coisa Eita O que é que tu sabe fazer? É Eu sei cantar rap O melhor que ele tá com Boné O melhor que ele tá com o boné do Pokémon Pica a mão Vamos entregar Pica a mão Então Você pode namorar ela se me vencer na batalha de rap E Lascou Lascou galera É Se vocês deixarem muito like e colocarem Hashtag vida real aí embaixo A gente vai fazer também, tá? E olha que dá pra ver que ela tá usando uma roupa de academia Parece Junto com mais algo Ah, junto com shorts, né? É Não, mas ficou bem da hora Essa parte que eles tão batalhando, né galera? Quem não entende o jogo Ele tem que ganhar do pai da girlfriend A girlfriend é que tá com o vestido vermelho lá atrás Ele é o boyfriend E ele é o pai Que é tipo um bicho do mal, tá ligado? É E aí se ele perder, ele morre É tipo uma batalha até a morte, entendeu? Isso que é amor, né? Sim O cara, tipo, tá brigando pelo amor da vida dele Pode perder até a vida dele Verdade Não, mas engraçado a menininha, fica só assim, ó Igualzinho o jogo com a cabeça Essa parte aí, eles fizeram no Chrome aqui, provavelmente Sim, né? E aí eles tiraram fotos ou pegaram takes de vídeo, ó Mas ficou muito bom Ficou muito bom Ficou maneiro Se eles quiserem a gente faz a nossa versão também Vai ficar legal Canal Conspiração o nome deles, guys E basicamente o jogo é isso, né? É Só que engraçado que no jogo não conta essa história Eu tive que ver outros vídeos De pessoas contando a história Sim No jogo não tem uma historinha, né? É, você só sabe ali os nomes dos personagens mesmo E as músicas é boas que não dá copyright Ai, tá muito fácil Ele é muito melhor que você Caraca, falou que é muito melhor que o pai dela, hein? 3, 2, 1 Viu que até com o boneco do Pokémon ficou muito bom É Ó, agora ficou a música segunda, a música é mais rápida, ó E basicamente você joga assim Você joga nas setas do teclado Ou até tem no celular também pra jogar Sim E aí você tem que apertar no tempo que a seta passa em cima ali, ó Passou do lado, cima do outro lado, entendeu? Você tem que apertar ao mesmo tempo E a gente que joga é o Boyfriend Não o pai A gente tá do lado direito É, quando eu vou jogar eu faço assim Eu clico AS, direita e cima Ela quer dizer que você pode jogar no W, A, S, D E você pode jogar nas setas também Você tem a opção de jogar, se você jogar no teclado, num dos dois lados Só que daí ela usa as setas pra direita e pra cima E o AS, que é esquerda e baixo no outro lado Daí ela divide as mãos Cada um Daí fica mais fácil Fica mais fácil, é Eu não consegui fazer isso Até gravei um vídeo de pai pra também jogar 2.0 Mas não fiz desse jeito E é bem difícil, né? Sim, é bem difícil A gente até desistiu Ela começou a jogar hoje e até desistiu Eu desisti um pouquinho, mas agora eu vou voltar Mas é legal, né? Sim Eu só fico pensando Como que o jogo é tão simples Fez tanto sucesso, né? Porque não é um jogo tão simplesinho Deve ser porque tem vários mods Que nem o Minecraft É o maior famoso Porque inventam vários mods Ah, isso é legal, galera Isso é um ponto legal Tem vários mods Que tipo de mods que tem no jogo? É, tem lá daquele jogo de terror Que você tava jogando Que esquece o nome Resident Evil É, tem de... Boizinho Oh Não fala isso não Ah, é? Pois vocês verão O meu maior hit Os caras fizeram muito bom, cara O melhor é a cara dele Com o bombril no peito O problema é essa tinta A cara vai sair Essa tinta roxa dele É, imagina Tem que tirar tudo isso de tinta Nossa E o pior é que os dentes Ele também tá sujo Nossa Só que é efeito Pode ser que seja um... Um efeito no... No editor de vídeo Às vezes é mais fácil Do que ele... Do que ele tem que se pintar Mas é que ele se pintou mesmo, né? Ah, se ele se pintou, mano Imagina o centro Dentro da orelha tinta Nossa senhora Não façam isso, galera Não se pintem em casa Mas ó Agora ficou mais rápido Ficou mais difícil agora É Se o boyfriend perder Que é o de cabelo azul Vai pro lobby, galera O melhor garoto Que agora se perdeu Ela fica assim Aham Ela fica muito rápida A cabecinha dela fica... A cabecinha dela Ó, mas agora ficou try hard, hein? Essa terceira música Eu não consegui passar A galera do chefão Eu consegui Você conseguiu a terceira música? Aham Passei até a mãe da... Girlfriend Até a mãe da girlfriend Ele vai enfrentar o primeiro pai Depois vai enfrentar a mãe Depois vai enfrentar uma galera Vai enfrentar uma galera Nossa, mas ó Agora tá pegando fogo, ó Nossa Agora é tudo brilhante Se deixarem muito like nesse vídeo E colocar Faz Hashtag Vida real Aqui embaixo A gente faz também, tá? Tipo como a gente fez no Among Us Vida real e tudo mais Porque esse tipo de vídeo Dá muito trabalho, tá galera? Pra fazer Principalmente pro editor Pra gente dar também Mas... Olá Nossa, que bom microfone Cara Olha lá Eu quero que você mate Eu achei que ele tava no vaso Olha lá A próxima fase é esse? É, é o Pico É o Pico Olha lá Canal Conspiração Galera Se inscreva lá Bem legal As parádias dele E se vocês deixarem muito like Com certeza a gente vai trazer Galera Agora a gente achou um canal Complex Kids TV, tá? Todos eles vão estar aqui na descrição Que também fez Vida real Só que com crianças Vamos ver Sim Como ficou deles Ó Que da hora Super produção, hein? Legal Olha que legal O botulho do canal, velho Complex Kids TV Ficou da hora, hein? Ficou maneiro Eu não conheci esse canal, galera Conhecendo hoje ele Olá A Girlfriend Batalhando o Boyfriend Contra quem que ele tá batalhando, será? É a mãe? Não sei Ah O Piazinha Ah, esse não é cortado Igual o do Do outro canal, lá Sim Não é igual o do Conspiração Esse eles tão ali Tipo, ao vivo 100%, ó Sim Mas ficou muito da hora Ficou legal Só que essas músicas não fazem sentido nenhum, né? Mas ficou muito legal, galera Sim É Sim É Melhores comentários da Ashley O que ele tá cantando? Sei lá Vou saber Deixa eu namorar tua filha Jurema Ela é muito linda É muito linda Ah, Jurema É isso, é música? É uma batalha de rap É uma batalha de rap Ah, então é Então Seria Não seria tão melódico assim Seria Sim E aí, deixa eu namorar tua filha Fala comigo Deixa, deixa, deixa Eu sou bonitão Eu sou gente boa Eu sou cara legal Legal, legal, lindão Nossa Faz o rap Vai, Ashley, uma vez Vai Vai Rap da Ashley Chocolate Chocolate, abacate Chocolate, abacate Sei lá Chocolate, abacate Chocolate, abacate Clima É uma coisa que veio na minha cabeça Olha que legal Eles colocaram o negócio de conta 8 mais 8, 16 ali Acho que é a pontuação? Acho que deve ser Olá Vai namorar não Vai namorar não Minha filha Sou marginal Vai trabalhar Vai estudar Sou piá Ah, estou falando a letra lá Eles estão ensinando Olha que legal Ensinando o ABC Não foi The Night Funk Olha lá ABC, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, 1, V, W, X, Y, Z Que legal É Olha lá 4 mais 2 igual a 6 6 mais 2 igual a 8 8 mais 8 igual a 16 Que legal, velho Uma ideia legal pra gente colocar no nosso canal Sim Coloca aí 2 mais 2, editor Não, editor Não é 22 2 mais 2, Ashley 4 10 mais 10 10 mais 10 20 20 mais 20 20 mais 20 40 200 mais 200 200 mais 200 400 Caraca aí, galera Salve de pós pra Ashley Que tá boa na matemática Vocês estão boa na matemática? Na matemática? Galera, deixa o like Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique e assista os outros vídeos Faça a maratona Pai também vloga Vídeo todos os dias também Agora no canal Filha, também joga, né? Série de Minecraft O que mais que nós estamos fazendo lá? Roblox PKXD Toca Life Toca Life E também, quem sabe, Friday Night Com os mods muito loucos Que a Ashley vai separar palavras Que a Ashley que dá as ideias no canal dela Tá bom? Bigodinho, bigodinho Tchau Segue o Twitter O Instagram, tá? O Instagram tá bem legal lá Segue o Instagram, arroba Pai também joga e o TikTok Fui